Meu nome é André Franco e eu sou professor de dança de salão. Hoje eu vou dar uma dica a respeito da postura. Uma dica importante porque esse assunto que nós vamos tratar interfere muito na qualidade do eixo da pessoa enquanto ela dança. Não estou tratando especificamente de uma dança, mas como a minha especialidade é tango, então isso se aplica muito ao tango, mas também se aplica a todas as outras danças. Eu vou falar sobre o posicionamento da cabeça. Bom, todo mundo sabe que a cabeça é uma parte muito pesada do corpo. E quando você, e normalmente as pessoas fazem isso, desloca a cabeça para frente para dançar, você coloca uma parte muito pesada do seu corpo para frente e isso tem que deslocar o seu eixo. Então, quando a gente quer ter equilíbrio, quando a gente quer ter estabilidade, normalmente a cabeça atrapalha, porque normalmente a cabeça está mal colocada. Como que a gente coloca bem a cabeça? A gente tem que colocar a cabeça em cima do corpo. Todo o tempo. Quando você desloca a cabeça para frente, às vezes para encostar no rosto da dama, pronto. Você já colocou um grande problema para você ter equilíbrio e estabilidade. E tem muito folclore em cima disso, né? As pessoas falam, não olhe para o chão quando você dança. Ou olhe para o outro, olhe para os olhos do outro. Isso é uma coisa muito... É uma fantasia, né? Mas o importante é realmente você olhar para frente. Não porque vai transmitir mais segurança ou qualquer outra coisa, que também é uma realidade. Mas principalmente porque você, quando olha para frente, você mantém a sua cabeça no lugar. Outra coisa importante, que poucas pessoas sabem a respeito disso, mas os olhos, eles puxam a sua cabeça para frente. Então, quando você olha para o chão, e isso é muito comum, às vezes não olhar para o chão aqui imediatamente, mas você olha para o chão ali lá longe, você também desloca, acaba deslocando a sua cabeça para frente. Minimamente. Mas isso já dá um efeito muito grande no seu eixo, no seu equilíbrio. Então, o ideal é você olhar para frente também. Não só colocar a cabeça para frente, mas também olhar para frente. Porque quando você olha para frente, todo o seu sistema que está ligado aos olhos, lá no fundo, ele entende que o seu corpo está equilibrado. Quando você desloca o seu olhar para baixo, você não desloca só o peso da sua cabeça para baixo, mas você desloca todo o sistema que vai mandar informação que você está em uma posição que não é a posição ereta, não é a posição sobre o eixo. Então, cabeça no lugar, sobre o corpo, olhar para frente. Isso serve para as damas também? Serve. Ah, mas eu gosto de dançar com o olho fechado. Tudo bem. Exercite um pouco. De vez em quando dance com o olho aberto. E quando você fechar o olho, verifique se lá dentro a sensação é como você está olhando para frente. Acostume-se a isso. Porque se você fechar o olho olhando para baixo, você também está fazendo essa questão com a cabeça. Isso parece uma bobagem. Mas quando a gente está querendo realmente ter um bom equilíbrio, ter um bom eixo, ter uma dança bem estável, a questão da cabeça é muito importante. Só para ilustrar, eu vou citar um exemplo de uma amiga minha. Ela é adestradora de cavalos. E ela disse para mim que uma das partes mais importantes de adestrar um cavalo é fazer com que o cavaleiro fique com a cabeça para cima do corpo. Posição como eu estou contando para vocês. Por quê? Ela disse que quando o cavaleiro coloca a cabeça para frente, o cavalo entende que ele tem que avançar mais rápido, que ele tem que ir para frente também. Então, pensa só. Fecha o tamanho de um cavalo. Olha o tamanho da sua cabeça. É incrível, mas é real. Quando você desloca a sua cabeça para frente, em cima de um cavalo, o cavalo vai para frente. Então, imagina só o efeito da sua cabeça sobre o seu próprio eixo. Nós somos bem menores que um cavalo. Imagina o efeito da sua cabeça sobre o seu eixo. É muito grande. É que a gente não se dá conta porque a gente está acostumado. Agora, com certeza, você vai ter uma dança muito mais estável se você colocar a sua cabeça em cima do seu corpo, bem alinhado. Agora, como é que eu faço para encostar no meu parceiro? Gosto de encostar a cabeça? Busque, abrace o seu parceiro, busque uma maneira de tocar o rosto, de encostar, mas que não tire a tua cabeça do lugar onde ela tem que estar que é ereta em cima do corpo. Se você percebe que você tem que começar a deslocar a sua cabeça, estude, procure. tem como você tocar a cabeça no rosto do outro ou na cabeça do outro sem deslocar a sua cabeça para frente. É possível. Isso também vai depender muito da altura, mas é possível. O importante é você manter o seu eixo porque todo tipo de desequilíbrio, todo tipo de falha na estabilidade, isso repercute em toda a sua dança. Então, parece um detalhe, mas é um detalhe importante que vai te garantir um refinamento no seu equilíbrio, um refinamento na sua estabilidade. Então, treine isso. Coloque sua cabeça sobre o seu corpo, dance e seja feliz. Meu nome é André Franco. Muito obrigado.